Feio? Feio, eu não assumo não. Caralho, o boche seria na miúda, mano. Nunca vi isso, velho. Quem da boche assume, mano? Ah, é que ele quer a atenção, né? Tipo, ele quer ser visto, né? Ele quer exatamente o que você deu pra ele. Mas se fudeu pra ti, velho. Ou seja, ele ganhou em dobro, né? Ele ganhou em dobro. Te matou e ainda... A gente tá ganhando a sua posição. O Thief tá sendo caçado e tá do lado. Variades. Valeu, Gui. É nóis. De nada, mano. Isso é lindo. É, valeu, Gui Guitar Hero. Guig. Guiga. Vai fechar meu restaurante, eu preciso pedir comida. Vai fechar no restaurante? Como é que tu sabe? É que o restaurante é teu e você precisa pedir, velho. É, o restaurante que eu quero pedir. Ah, cês entenderam. Quantos pets? Ô Funk, cê vem nesse prédio que eu tô? Não. Caralho, tô até sem pó. Vim, 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 vim. Caralho, a música tá rolando aí. Como assim? Tá tão baixinho que eu não ouvi. Caralho, eu tava pedindo comida no meio da partida, cara. Pedi, pedi, desgurva, meu desgurva. Esse é gulosinho, esse é gulosinho. Tô com a caixinha de plateta. O que você vai pedir? Compartilhar. Depende? Depende. Se ele quiser que o mouse seja... Quanto maior o DPI, mais sensível o mouse vai ficar os romans dele. E ele joga Rainbow. Eu acho melhor jogar Rainbow com DPI baixo. Obrigado. Não calcula, cê vai ter um comandinho no mouse e vai mudando. É o mouse dele, Logitech? Eu quero quebrar livre. Alguém precisando disso aqui? Enfim. Quero quebrar livre. Independente do mouse que for, vai ter tipo uns presets. Ah não, é ali em cima essa birose. E aí ele tem que ver, tipo, se ele gosta do mouse mais pesado ou mais leve. Meu DPI é bem baixo. Eu gosto de 4600. Depende bastante do jogo. Quanto mais baixo o DPI, mais ele tem que arrastar o mouse. Pô, vamos comprar a caixinha, bebês? Beleza. Que isso? Que isso? Que isso? Alguém lançou um RPG aqui, mano. Eu vou ficar aqui na bordinha, mano. Porque eu não vou perder a oportunidade de pegar essa porra. Calma, calma, Fai. Calma, Fai. Pra entender, meu bom. Ele lascou porque a gente não consegue subir. Não, não, não. Tu só precisa chegar na pontinha aqui, mano. Meu Deus, o cara chega... Não, não, não. Não me vê, não me vê, não me vê. Alguém me resta. Vai, vem pra trás, vem pra trás, vem pra trás que eu te resta. Consegue, consegue. Calma, você está cuidando. Vai, vai, vai. Fica parado, levanta ele, eu tô dando cover. Vai, vai, vai. Por aqui. Alvo da caçada. E é neles. Vamos comprar caixa, guys. Vamos comprar caixa, bebês. Vamos comprar caixa, caixa. Não, caixa, volta. Recua. Recua, pelo amor de Deus. Vamos piscar. Vamos lá na hora. Espera, espera. Espera, espera. Tô ganhando quilo, meu. Tô ganhando quilo. Tô ganhando quilo. Vendedor aqui, esse que precisar de suprimentos. Você dá a salvo. Você despistou os acertados. Os motos de speed vai ter preset. Foi comente. Aí, então ele vai ter que apertar mais um botão, dando preset até achar o que ele quer. Foi minha essa parada. Foi minha essa parada. Foi meu. Foi deu, mamãe. Muito bem. Comprar a placa. Alguém compra a caixa, hein? Caixa de armamento aliada a caminho. Caixa, tem placa no chão. Tem placa no chão. Ah, tinha caixa. Me... Os caras tem tudo TDA aqui, mané. Foi transmitido. Meu Deus. Nossa, foi transmitido o Drizzy, né? Eu nunca tive TDA. O Drizzy pegou o TDA e ele passou pra todo mundo. O que você quer, Falk? Tentinho. Tó, tô, 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 tô. Hoje eu tô no corno do Pedro, mano. Eu contava o bagulho pra ele, eu terminava de falar ali. Que? Tá foda, mano. Olha o cara aqui embaixo no hangar, mano. Aí eu falava, Pedro! Não, 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 não. Os dois coleguinhas, os dois coleguinhas foram pro hangar. O que você falou aí? Tem um em cada hangar, hein? E eu, mano? Olha o cara em cima. Drizão na direita aqui, hein. Já foi esse? Tem um em cada hangar, hein? E eu, mano? Crapou o outro. Boa, Lips. Ele apoia o moral, mano. É, eu comecei a estar estudando. Caminhão lá, ó. Nossa, acertei o peito ainda. Tem um ataque pressionante. Tá lá. Tem um ataque cardíaco. Tem um cara aqui em cima de nós, mano. Tá muito arriba ainda. Tá caindo não, mano. Ah, é, foi largo? Ele deve ter visto que a gente dropou... Dropou a arma lá e caiu na loja. Pra pegar as armas. Ih, já tem uns cara aí, cuidado. Tão chegando pela esquerda também, hein. Pegou eu. Pegou eu. Pegou eu. Tá em cima? Onde? Esse é o gulano. Tem por aqui, ó. No pink amarelo. O que é que é isso? O que é que é isso? Alguém tem mais um IV aí? Pra ajudar a vida? Essa é uma boa, hein. Já mando. Pegou um contratinho aqui. Ó, acabou de ficar aqui em cima. Peguei mais um. Não. Guys, ninguém tem IV? Não. Fante inimigo acima. Eu não tenho, mas eu vou lançar... Ah, peraí. Onde é que é essa porra? Alguém precisando disso aqui? É do lado do pão. Pronto, um squad foi. Alvo da caçada nativa. Derruba ele. Eu vou marcar. Fica no cobre que eu vou marcar. Peraí. Tô vendo já. Inimigo! Sem shield. Estou tomando o time dele. O time dele tá deitado. Tem um aqui dentro do prédio. Dentro do prédio ali, ó. Só tem um aqui no prédio. Entrou dentro do prédio agora. Vai que tem um cara com você. Cê tá vendo, né? Hã? Tem um cara com você. Uma coroinha com você. Colado é você. Meu Deus! Tem um cara sem shield. Nossa. Estraguei. Tem dois aí, Patith. Caralho, Patith. Patith. Hum. Caralho, Patith. Essa foi tão lóide. Maneca de mim. Cê pegou ele? Cê matou ele? Mano, essa pra cál. Foi inacreditavelmente boa, véi. Caralho. Eu vi você e uma coroinha do lado, Frank. Eu só falei, ué. Muita grana, mano. Bastante grana aqui. Nossa, a gente tá muito rico, velho. Vant aliado acima, começando varredura. Olha lá. Caralho. Tem shield na vida. Eu ganhei acertar um bocadinho. Eu acertei dois tiros na ele aí, né? É, vou passar a arminha aqui. Onde? Onde? Já foi, rapaz. É lá no mercado. Ô, Frank, vamos lá comprar o autorreza? Ah, a gente já comprou. Caixa de armamento aliada a caminho. Vamos dar caixinha aí, mano. Eu vou. A gente tá muito rico. Eu comprei um ataque aéreo de precisão. Aqui é Falcão 3-0. Vou carregar. Tem cara no meio do aeroporto, hein? Tentar ir lá pegar eles. Tá funcionando. Pegar minha caixinha ali, mano. Eu também. Tentar ir pegar Gosh na minha caixinha. Gosh, você ou não? Com caixa de blindagem. Bastante, mano. Bastante blindagem. Bastante grana aqui. Vendedor aqui, se precisarem de suprimentos. Tô dando cover nesses caras aqui nesse mercadinho aqui do aeroporto, hein? Eles tão na... É, não, não, não. Tô dando cover pra eles. Tô ajudando eles. Aí é bom, aí é bom. Tô com o bem da área. Aí você deu um curve. Ô, rapaziada, me dá um curve. Me dá um curve. Tô dando um curve aqui. Dá um curve. Ó, esse não aqui, esse não aqui, ó. Ó, tá assinando. Aí, errei. Errei. Derrubei um deles e vou jogar um air strike lá agora, daqueles, ó. Ó, 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 ó. Larga lá, larga lá. Aqui é Fênix 3, alto e claro. Será que errei? Acho que errei, guys. Ó, em cima, em cima, em cima. Ai! 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 Não dá não, guys. Perfeito nulo. Não, 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 não. Meia de cima, de cima, o cara de cima. Meu Deus! Foda-o. Não, 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 não. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vai dar tempo, vai dar tempo. Ah, não! Ah! Eu tô safe, eu tô safe. Ah, não dá pra ir chegar no funk. Gente, o que me pegou foi o de cima do aeroporto, hein. Bastante grana. Bastante grana. Foi no limite, velho. Fante aliado acima, começando o valeu. Tô começando a ir de filme, hein. Esses caras são bons aí, mano. É o cara do avião que me matou, mano? Tô vendo? Quebrei o tiro do cara do avião que tá bem aqui, ó. E tem um em cima do aeroporto também. O do aeroporto eu já matei, tá? Ah, não, não. Tem um aqui em cima. No pinguezo tem um e tem um dentro do avião. Ó lá, ele deu a cara lá, ó. Ele tem um aqui em cima agora, falou só o do avião. Um do avião, o outro. Ah, ele tava subindo. Ele saiu aqui, mano. Tão aqui em cima. Tão aqui em cima. Em cima. Ah, eles sabem que cê tá aqui. Eles tão brilhando aqui, ó. C4. Eles sabem. Não tem o que a gente fazer, não, mano. Ah, Limps. Eu vou beitar, eu vou beitar. Pera. Vai, eu vou recarregar. Ele vai pular. Vai. Nossa, não tem munição, guys. Meu amigo. Pera. Nunca vou esquecer do imutilíssimo bastante de Rana,culpa. Abraço things. Apareceu um cara aqui, apareceu um cara aqui. Vem. Não queremos, mano. Os caras estão tudo de novo, mano. É, já fudeu. Recua, recua. Fudeu, recua. Muda a gente até... Eles estão camperando. Não vai dar pra matar eles. Meu Deus! Ah, foda-se no cu, mano. Da onde o cara tirou esse RPG, velho? Achei ele aqui, indo e finalizei pra você, tá? Ele de cima? Tá sem shield em cima da outra coisa. Tá sem shield lá em cima, velho. Eu vou levantar um fura aqui. Caralho, mano. E óbvio que o RPG dele nem pegou em mim... Ah, tá. Estamos gerando vocês, estamos gerando vocês. Por aqui, ó. Movimentação inimiga, ali. Não, 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 não. É o cara de cima? Finalizei um de cima. Não tinha ninguém. Eu vi, ele passou. Puta que me pariu, velho. Só se derrigou. É, né? Tô meio mais de fazer isso. Mano, esse cara não era tiro, velho. Deixa que o Batif olhe as costas. KK, KK. Olha os filhos da ponte agora, mano. Eu quebrei os filhos da ponte agora, mano. Caiu lá. Derrubei, derrubei. Mas o amigo dele caiu lá. O amigo dele caiu lá, velho. Ai, que merda, mano. Os caras voltaram de blue lag no mesmo tempo. Nossa, você deita aí. Você deita ali. Deitei, deitei, deitei. Pode usar essa merda desse RPG tirar só da minha vida, mano. Nossa, eu falei que eu queria que na próxima atualização de mapa eles tirassem da o tal, mas não. Eu queria que eles tirassem essa porra desse aeroporto, mano. Eu vou te comprar ali, mano. Pera aí. Puta, que prédio tosco do caralho. Não, eu acho que não tinha nem que criar o aeroporto. É só colocar uma forma de subir nos lugares, tá ligado? Não devia ter lugar que não dá pra subir. Tem um telhadão ali do aeroporto. É muito ruim, velho. Não tem como subir lá, velho. Tô indo pelo subsolo aqui. Vamos fugir, guys. Mano, quem tá de sniper sobe na torre lá e pega esse cara de cima do aeroporto, mano. Ah, pô. Vou tentar. Eu vou fazer isso, Drizzy. Olha que agora eu vou dar a cara. Eu acho que ele já pulou. Ele não colocou mais a cara há muito tempo. Não, não. Acabou de ter que matar o Lips. Olha, tá lá. Tá lá. Tá lá. Aqui, ó. Movimentação. Eu quero o meu último. Vamos lá, vamos lá, Funk. Vamos lá, vamos lá. Pode cair, pode cair. Pode cair. Pode, pode, Lips. Pode, Lips. Vem, vem, vem. Não, ele não tem sniper. Vem, Drizzy. Vem, Drizzy. Vem, Drizzy. Vem, 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 vem. O Drizzy não tem sniper. Vai, vai nós, vai nós. Não vai? Não. Não vai você. Tá chegando. Tá mostrando a segurança localizada. Ele não tá mais lá. Tá pegando o radar aqui. Caralho, mano. Pode vir em casa, pode ser RPG, velho. Nem deu direito. Ah, não. Ele tá lá em cima assim. Ele tá em cima assim. Ele tá na outra ponta. Ele tá olhando pro lado do acionamento. Tem dois agora. Tem dois em cima. É onde? Aqui em cima. Ele tá meio de cima de mim, sim. Ah, achei. Agora ele me viu, me viu. Tá aqui, ó. Marquei, marquei. Quem deu por aqui? Não é ele, mas... Com dois aqui, ó. Exatamente, pegando no radar. Derrubei, derrubei, derrubei ele. Falta o outro. Se tiver strike, é a hora. Mas um deles foi. Eu não tenho, mano. Puta, eu tenho dinheiro. Deve ter comprado, mano. Olha, olha, ó. O amigo pulou. O amigo pulou. Matei. Receba, velho. Filha da puta. O cara é chato do caralho, mano. Não me deixava em paz. Não me deixava viver. Se foder, mano. Não me deixava viver. Não me deixava viver. Não me deixava viver. Não me deixava viver. Não, mano. O cara me fodeu, velho. Vem na loja aqui, ó. Vem na loja aqui. Eu tenho dinheiro. Não me deixava viver. Não me deixava viver. Olha, Patinha. Nossa, foi linda, velho. Porra. Nossa. Tô tentando mais na iPadinha nível Pedro. Aí, então. Saudade quando eu sentava na iPadinha, velho. Pedro tá com saudade quando jogava o game. Elipse, vem. Tem impacto aqui, ó. Tô demais. Eu tô com o Flávio aqui em cima. Dropa assim. Dropa assim. Dropa aqui em cima. Não tem problema. Alguém precisando disso aqui? Quê? Vai para a área marcada. Você não conta do tempo. Isso aqui é. É a tua. Quer circular por fora, pela esquerda? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho. Pode cria. Eu tô de caixa e placa. Eu sou completamente novo. Não, não. Eu tô precisando, mano. Obrigado por me lembrar, mano Alguém tem trofe? Vocês querem nessa lojinha ali que eu pisei? Cara, não tem pra que isso Essa jogadinha da Argentina foi sensacional Foi essa boa Tem ali em cima, vou trobar aqui Vamos esperando Ali na casa, acabei de ver um ali Tem que ir na loja, alguém tem que só passar perto da loja Eu nem passei na loja, mano Depois eu passo Eu vou pegar esse que ele tinha, mano Abre aí, Fank, tem que sair pra os maluco Foi um já, o outro tá Marquei, marquei, marquei Tem mais um, tem mais um, tá de gosto Tá murchando, tô murchando Tentando chegar vocês, calma Que susto, velho Ah, mano Tinha um Nossa, que azar, velho Tô pegando uma casinha pequenininha ainda Subiu, subiu, atrás do C Alguém não usou a loja ainda? Eu não usei, eu não usei Tô botando, tô botando Matou, o cara que matou o Fank Matei, matei, matei O teu loja tá tudo aqui Caraca, eu vou lutar nem Me perca no escudo de criança, mano Tu ouviu a voz deles? Tadinhos Tadinhos Tadinho é um cacete, mano Que susto Tadinhos Tadinhos Quase me infartou, velho Não, tá jogando um jogo que tem mais de 18 anos, porra Não tem essa nada Caralho, nossa, cara mó Caralho, velho Nossa, não, eu quase me infartei agora por causa do moleque Puta que pariu Oh, 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 oh Alguém ter o strike? Alvo amistado Porra, quem der, né Certo Certo Nossa, quatro cara lá Deitei um, deitei um Tem um strike Puta que pariu Tem da loja, velho Muita loja, irmão Já entraram, já entraram Relaxa Já murei, já murei Já nem tá de novo Deitei dois Oh, vou tropeu o dinheiro Ajo tropeu o dinheiro Vem, compra outro, compra outro Comprou outro Aqui Alguém tem desconto ainda Não, passeário lotado Vai, vai, insiste, insiste com uma hora, vai, insiste com uma hora, vai. Já entraram, já entraram. Tem que ir com a escada bugada, demora pra descer. É, isso que eu tô confiando também. Valeu a tentativa. Foi divertido, foi divertido. Foi eterno enquanto durou. A gente deitou três malucos, mano. Imagina matar os caras nessa distância, velho. Que lindo, velho. Um squad inteiro, mano. Imagine all the squads mortos. Os squad vai morrer. Cara, eu tô com duas kills, velho. Que vergonha. Que vergonha. Na última você ficou com 12. Então tá compensando. Ok, pode dizer. E agora, caga. Caramba, meu. E o rolo? Caga, 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 caga. Ó, tão lá de novo, tão lá de novo. Agora não tem mais dinheiro não, filho. Já gastamos a cota com esses squad já. Deixa eu te acertar esse cálculo, velho. Mano, vocês tomam? Só toma cuidado aí que os gás safes estão fechando. Vocês podem tomar na bundinha aí. Mano, olha essas formiguinhas lá, velho. Já desceu, já desceu. Ficarfo, man. Tá fechando as safes. O Funk e o Lips estão na casa de papel, velho. Funk. Só malandrado, só assanhadinho. Salve, Patife. Só quebrou, só quebrou, só quebrou. Mano, tá rolando mó trocação, meu. Salve, Santana. Meu, ó, tô vendo sniper em cima do morro aqui. Conseguiu pingar, Durizinho? Não consigo pingar, não consigo pingar ele. Tá lá, não consigo pingar ele. Deitei, deitei, deitei. Deitei, deitei. Ah, mano, na moral. Já pulou pra direita, tá indo por aqui. Ó, tá avançando aqui, ó. Ó, o outro lá. Só um 3, só um 3. Só um 3, só um 3. Tá deitado lá de novo, no pinga azul, no pinga azul. Tá deitado lá de novo, mano. Mano, eu não consigo marcar esse cara por algum motivo. Tomou no peito. Ele tá deitadinho lá, mirado. Derrubado, derrubado de novo, derrubado de novo. No pinga azul. Caralho pra ti. Tá igual a dizer, hein? Tudo que eu não tô acertando, tu tá acertando. Uma em 10 partidas, né, bebê? A cada uma em 10 partidas. Cadê os meninos? Ele tá aberto pra direita. Ó, tô aqui, tô aqui. Marca seu jogo burro. Esquece isso que eu disse. O jogo não marca, véi. Indo por aqui. Ó, tão tentando, tão... Ali, ali, ó. Tá aqui, ó, aqui, ó. Na árvore, na árvore. Tem um em cima dele ali. Tem shield, tem shield da árvore, aqui, ó. Ó, um avançando aqui na esquerda, ó. Tá pingado, esse tá pingado exatamente. Tomou no peito, moleque. Ali, ali, ó. Ele tá sem shield na esquerda. Beleza, guys. Chamou muita atenção. Cuidado pra direita só. O guys tá vindo. Sem shield, o jogo não marca, véi. Meu jogo não marca, véi. Olha, tem outro ali, ó. Sem shield. Sobrou um, certo? Guys, 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 guys. Vambora, vambora, vambora. Sobrou só um aqui. Ele correu lá pro meio, lá. Ele foi lá pra esquerda. Vê, gente, corre meio pra esquerda pra ter cover, pra não ser surpreendido. Tem cara no aeroporto atirando, hein? Tem cara na nossa frente aqui. Tá atirando em cara. Tá ali, ó. Acabaram de matar o espelho. Lá em cima do galpão. Tá lá, ó. Vindo por aqui. Cadê? Olha o guys, gente. Olha o guys, gente. Vambora, guys. Ele matou o cara. Ele matou o cara da esquerda. Liguei. Ele matou o cara da cara, não pinguei hoje. Não esquece que o cara da direita, mano. O cara que a gente deixou escapar. Tem cara aqui. Vindo por aqui. Ali. Ele tá tomando do galpão. Ele tá tomando do galpão. Ele tá tomando do galpão, mano. Inimigo derrubado. Ou é do galpão, é depois desse avião aqui, mas veio da direita. Tá indo. A gente tá de ghost já, né? Eu não. Ó, sniper pirando aqui. No pingue azul. Não vejo mais ninguém, hein? Ressou alguém aqui. Mano, cuidado. Tem cara nas costas, guys. Tem cara nas costas. O maluco, a gente deixou fugir. Ele levantou os caras na lojinha aqui. Deixa isso. Como é que ele tinha dinheiro pra tudo isso? É não. Pelo menos um ele levantou. Vai, Batista. Brilha. Pegou a tua caixa aqui, mano? Guys, guys. A gente tem que avançar pro... A gente tem que ficar aqui no... Eu precisava do ghost. Mano. Vamos atacar, ó. Beito por aqui. Tenta pegar esse ghost. Guys, alguém me escuta? Tô vendo? Tô te ouvindo, carinha. Tô indo embora, já. Tô indo mesmo? Eu não quero mais, mas vamos ter aí mesmo ou vamos avançar pra esquerda? Aqui tá safe. Tô safe. Calma, amor. Não beija ninguém. Ó, sniper pirando a gente, atrás do bombeiro. Tá se fechando. Obrigado pela resposta, pessoal. Derrubado lá. Derrubado aqui. Derrubou bem atrás do bombeiro. Ó, aqui, aqui, ó. Tem outro do galpão. Vai ser pela direita do galpão agora. Só um brilhante do galpão. Saiu. São dois. Daí tem um. Daí tem outro. Meu Deus, quanta gente. Mano, tem dois squares ali. Tem dois squares ali. Tem squares na direita do bombeiro e um na esquerda. Eles tão trocando entre eles agora. Tem um que vai sair do bombeiro agora. Saiu. Daí tem mais um. Preciso de bala. Preciso de bala. Do Q, bala de Q, bala de Q, bala de Q. Tão, 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 tão. Acabou tudo. Tem. Vai pegar a classe de fugido, por sorte, mano. Só pra recarregar. Caralho, que posição delicinha, véi. Olha, 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 olha. Lá, lá, marquei. Vou vendo. Deitado. O outro tá com de vida. O último tá com de vida. Meu Deus, que posição delícia. Calma, velho. Que posiçãozinha delícia. Eu estou deliciado. Estou deliciado. Aí, né, das costas, das costas. O cara que a gente deixou passar, o cara que a gente deixou fugir. É, é, é. Eu tenho 28 balas. Tô vendo ele aqui. Boa. 50 balas e 1 a 2. É, gente, mais um cara, velho. Eu vou correndo aberto que eu tô sem bala. Vou de bench. Matou a escada das costas? Matou, matou. Matou, matou. Eu acho que ele tá aqui dentro, mano. Ai, ai, tá no galpão, galpão, galpão. Aqui, ó. Estão atirando em mim. Vou usar pra você. Meu Deus, que posição das costasinhas deliciosas. Que dia bom, velho. Que dia bom. Lembro que eu reclamei que eu tava com tudo. Foi pra quantas? Foi pra... Foi pra... É, 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 é.